Bom dia, Tião Prado, bom dia pra você que acompanha a Serro Corá FM e também o portal e TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quarta-feira, dia 28 de outubro, falar de Copa Sul-Americana, que após oito meses de paralisação, voltou a ser disputada ontem, com três jogos. As últimas partidas haviam sido disputadas no dia 27 de fevereiro, faz tempinho já por causa da pandemia ficou parado. E os últimos jogos teve os últimos garantidos para a segunda fase dessa competição. Agora, a segunda fase teve início com três partidas, mas ainda sem a presença de brasileiros. O Aldax italiano levou a melhor sobre o Bolívar na única vitória do dia. Jogando em casa, no Bicentenário, o Aldax italiano venceu o Bolívar por 2x1 e agora pode jogar pelo empate na partida de volta. Jogou lá no estádio Bicentenário de La Florida. No mesmo horário, o Sport Juan Cádio recebeu o Liverpool do Uruguai no estádio de Juan Cádio, no Peru, e ficou no empate por 1x1. A última partida da noite foi o empate sem gols entre o Union La Calera e Deportes Tolima, do Nicolas Chaguan, em La Calera, no Chile. Os resultados de ontem, o Aldax italiano 2x, o Aldax italiano é do Chile, fez 2x1 no Bolívar. O Sport Juan Cádio do Peru empatou com o Liverpool do Uruguai 1x1. O Union La Calera do Chile ficou no 0x0 com o Deportes Tolima da Colômbia. Hoje tem algumas partidas, tem 6 partidas hoje. Tem o Fênix do Uruguai jogando contra o Achipato do Chile. O Atlético Nacional da Colômbia enfrentando o River Plate do Uruguai. O Lanús da Argentina enfrenta o Brasileiro São Paulo. O Esportivo Luceno do Paraguai joga contra o Defensa e Justiça da Argentina. O Milionários da Colômbia vai enfrentar o Deportivo Cali da Colômbia. O Vasco joga contra o Caracas da Venezuela. O Vélez Sárcio da Argentina joga contra o Penhoró do Uruguai. E amanhã tem Coquim Bonito do Chile contra o Estudiantes de Mérida da Venezuela. O Sol de América do Paraguai contra a Universidade Católica do Chile. O Unión da Argentina joga contra o Emelec do Equador. O Independiente da Argentina joga contra o Atlético Tucumã da Argentina. E o Melgar do Peru joga contra o Bahia. O Plaza Colônia do Uruguai joga contra o Júnior Barranquilha da Colômbia. São os confrontos aí da segunda fase da Copa Sul-Americana. E também ontem nós tivemos Copa do Brasil. E com uma partida taticamente perfeita, o Cuiabá, o Dourado, largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ao derrotar o Botafogo por 1x0 na noite de ontem, em pleno Nilton Santos, no estádio do Engenhão. O Fogão, novamente, fez uma partida ruim e insistiu muito no famoso Chuveirinho. O triunfo deixou a equipe da Série B do Campeonato Brasileiro com a vantagem de jogar por um empate na partida da volta para avançar as quartas de final. O confronto está marcado para o dia 3 de novembro, portanto, semana que vem, na Arena Pantanal. Uma das sensações da segunda divisão, o Cuiabá soube aproveitar as brechas do Botafogo e pouco foi ameaçado no ataque. Apesar de entrar em campo com 11 desfaltos entre jogadores contratados pelo clube que já atuaram na Copa do Brasil. São sete, né? E outros por problemas físicos. O time carioca, por sua vez, mostrou a mesma dificuldade de engrenar o que está tentando no Campeonato Brasileiro. O Botafogo sofreu com a falta de criatividade do seu meio campo e da pouca agressividade do seu ataque. Agora vai ter que devolver a vitória fora de casa para seguir com chances de classificação, né? O Botafogo e o Cuiabá fizeram um primeiro tempo de baixo nível técnico e poucas emoções no estádio do Engenhão. O time carioca até começou melhor, né? Mas, tentando se impor ali, mas isso aí nos primeiros 20 minutos depois sumiu. A troca de passos com facilidade buscava, eles trocavam passos até os 20 minutos com uma certa facilidade, buscando espaço no ataque, à espera de uma brecha, mas essa brecha não veio. E o Botafogo não teve criatividade porque o Cuiabá não cedeu espaço, né? E logo o jogo ficou equilibrado ainda no primeiro tempo. O segundo tempo foi melhor, né? Mas confiante após conter os anfitriões no primeiro tempo, o Cuiabá passou a se soltar mais no ataque. E aos 9 minutos abriu o placar. Após erro na saída de bola, Ronda praticamente entregou a bola ao ataque do Dourado. Matheus Barbosa não desperdiçou, bateu de fora da área e acertou o canto direito do goleiro Diego Cavalieri. Do outro lado, o Botafogo sofria, em particular, uma simples jogada ofensiva, né? Ronda estava em noite pouco expirada, Caio Alexandre teve desempenho discreto e Cícero não conseguia acertar a saída de bola. Assim, Juan e Pedro Raul atuavam mais isolados no ataque. O técnico Bruno Lazzarone tentou ajustar o meio de campo botafoguense ao colocar, fazer troca, substituições, né? E depois, o Matheus Babi entrou na vaga do Juan, né? O Babi se tornou a referência da equipe para os levantamentos na área. Mas, não teve lá tanta contundência, não. Não foi aí eficiente nesses cruzamentos, nesses chuveirinhos. Acabou sendo um excesso de chuveirinhos que facilitou até a vida do Cuiabá, que venceu por 1x0. Cuiabá, uma das sensações da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, uma das sensações da segundona. Hoje é o terceiro colocado da Série B, né? Foi ao Rio de Janeiro ontem, né? No jogo de ida e venceu o Botafogo. Fica a um passo aí, um empate de se classificar para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Um feito inédito para um time do estado do Mato Grosso. E quatro partidas darão sequência, né, tinham prato, as disputas da rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Hoje, dia 28. Destaque para o reencontro entre Atlético Paranaense e Flamengo, que na temporada passada se enfrentaram nas quartas de final. Depois de passar pelo time carioca, o Furacão cresceu dentro do torneio e, posteriormente, se tornou campeão. Agora os dois times se enfrentam às 20h30 na Arena da Baixada pela rodada de ida das oitavas de final. O segundo duelo entre as equipes acontece na próxima semana, no mesmo horário, no dia 4, no Maracanã. No Brasileirão, o rubro-negro está na vice-liderança, enquanto o rival está em baixa na zona de rebaixamento. Além disso, outros dois times paulistas jogam em casa e tentam abrir vantagem na busca pela classificação. Em um horário atípico, às 15h, o Santos recebe na Vila Belmiro, recebe o Ceará, né, lá na Vila Belmiro. A volta vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 4, no Castelão, lá em Fortaleza. Um pouco mais tarde, também às 20h30, o Corinthians encara o América Mineiro na Neoquímica Arena. O segundo jogo será no Independência. Por fim, às 18h, o Atlético Goianense Internacional se enfrenta no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, o Olímpico lá em Goiânia. Na liderança do Brasileirão, o Colorado tenta manter a boa fase também na Copa do Brasil. O jogo de volta acontece na próxima terça-feira, dia 3, desta vez no Estádio Beira Rio. Empate no tempo regulamentar leva a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que o São Paulo já está classificado para as quartas de final do torneio. Isso porque, como também está participando da Copa Sul-Americana, a CBF adiantou os jogos do Tricolor contra a Fortaleza. Após empates no tempo regulamentar, por 3x3 e 2x2, o time paulista venceu nos pênaltis por 10x9. Então, jogos de hoje. Ontem o Botafogo perdeu para o Cuiabá 1x0. Hoje tem Santos e Ceará. Atlético Goianense Internacional. Atlético Paranaense e Flamengo. Corinthians e América Mineiro. Red Bull, Bragantino e Palmeiras jogam amanhã. Assim como também Grêmio e Juventude. Os jogos de amanhã da Copa do Brasil. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações esportivas aqui na Seu Coré FM 91.5. Também no portal ITV Web Ponta Purã Informa. Teu Coré FM 91.5.5. Obrigado.